Vamos falar de futebol? Vamos! Como a gente prometeu logo no começo do meio do dia, vamos a Buenos Aires. O Maurício Ferreira tá na linha com a gente, tem jogão de bola hoje à noite. Tem Palmeiras e Boca Juniors, Boca e Palmeiras na Bomboneira, semifinal da Copa Libertadores da América. Ontem tivemos o primeiro jogo, válido por essas semifinais. Empate no Maracanã entre Fluminense e Internacional, num grande jogo. E hoje não espero menos, hein? Na Bomboneira pra Boca Juniors e Palmeiras. Fala, Maurício, boa tarde pra você. É muito frio hoje de novo por aí ou não? Pra você, Maurício, ó. E pra torcida do Palmeiras, né? Claro, pra toda torcida, porque é Brasil, né? É Brasil, então hoje todo mundo é Palmeiras. Dizem que não, né? Esse negócio de Palmeiras é Brasil na Libertadores. É, Brasil na Libertadores. Mas vamos lá, né? Vamos torcer. Tudo bem, Fábio? Um grande abraço a você, a Débora, pra todo mundo que acompanha a Band News FM. Você falou sobre esse jogo de ontem entre Fluminense e Internacional. E aqui pelos bares, restaurantes de Buenos Aires, muitos torcedores do Palmeiras que acompanharam a partida e torcida dividida, viu? Tem palmeirense achando melhor enfrentar o Fluminense, mesmo que a decisão seja no Maracanã, no dia 4 de novembro. Já tem torcedor que prefere evitar o time do técnico Fernando Diniz. Olha de uma maneira diferente pro time do técnico Eduardo Cudê. Mas essa primeira semifinal hoje, entre Boca e Palmeiras, às nove e meia da noite, na temida Bomboneira. O Verdão ontem encerrou as atividades aqui na capital argentina. Treinamento no Nuevo Gassômetro, a casa do San Lorenzo. Então, a equipe já definida pelo técnico Abel Ferreira. A provável escalação, viu, Fábio, Débora, amigos, é aquela que o Abel tem utilizado nos últimos jogos, desde a lesão do Dudu. Com o Mike formando o trio ofensivo, com o Arthur e Rony, embora haja, sim, a possibilidade de mudança. Principalmente por um retorno do Arthur ao lado direito, já que do lado esquerdo ele não tem rendido, tanto assim, nesses últimos jogos. Então, há essa preocupação ofensiva do lado do Palmeiras. Sabe que o jogo e o confronto não será definido hoje aqui em Bomboneira, em Buenos Aires. O jogo de volta na próxima quinta-feira no Allianz Parque. Mas, claro, que esse problema ofensivo do Palmeiras nos últimos jogos tem preocupado. Foram quatro partidas com apenas um gol marcado e já no finalzinho, no apagar das luzes, aquela vitória suada contra o Goiás no Allianz Parque no gol marcado pelo Breno Lopes. Então, há, sim, essa possibilidade de mudança também na formação ofensiva do técnico Abel Ferreira. Quem sabe até uma um pouco mais defensiva, né, pensando justamente nesse jogo de volta semana que vem no Allianz Parque, tirando um dos atacantes e povoando mais o meio campo. Então, teremos essas respostas por volta de oito e vinte, oito e meia da noite, quando saírem as escalações lá na Bomboneira para o primeiro jogo dessa semifinal da Copa Libertadores da América. E não são apenas os palmeirenses aqui na capital argentina que respiram esse confronto. Claro, os torcedores do Boca também já muito ansiosos. Muitos deles confiantes, mas com os pés no chão quando a gente fala da classificação no confronto. Até porque o Boca, num retrospecto recente, não vem bem. Venceu a duas rodadas no Campeonato Argentino Central Córdoba, mas essa foi a única vitória do Boca desde que passou pelo Racing nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Na Copa Argentina, contra o Almagro, que é um time da segunda divisão, acabou se classificando nos pênaltis. Então, esses últimos jogos do Boca Juniors deixaram o torcedor da equipe argentina um pouco mais ressabiados às vésperas desse grande confronto contra o Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores da América. O Diário Olé, que é o principal jornal esportivo aqui de Buenos Aires, também já aumentando um pouco mais dessa expectativa do torcedor do Boca, colocando que chegou a hora e que com clima e aroma de final, a bomboneira hoje vai explodir empurrando os chineses na semifinal da Copa Libertadores da América. E cravando, viu, Fabio, que ontem, na última atividade comandada pelo técnico Jorge Almiron, mesmo com o Cavani não vivendo um bom momento no Boca, em oito jogos até agora, apenas um gol marcado, que ele vai formar a dupla de ataque com o Miguel Merentiel, jogador do Palmeiras, emprestado ao Boca até o fim da temporada. Tão provável Boca com o Romero no gol e esse é pegador de pênaltis, viu? Conversamos com muitos torcedores aqui do Boca que disseram que levar aos pênaltis na próxima quinta-feira no Allianz Parque. Não é uma má ideia, justamente pelo bom retrospecto do Romero. Com a de víncula, Figal, Rojo e Fabra, Medina, Paul Fernandes, Ezequiel Fernandes e Barco, Merentiel e Cavani como dupla de ataque. Essa é a provável formação do Boca Juniors também para pegar o Palmeiras logo mais. Vamos ouvir o Rony, atacante do Verdão, maior artilheiro do Palmeiras na história da Copa Libertadores da América com 21 gols e que já jogou duas vezes na bomboneira. Em 2019, com a camisa do Atlético Paranaense, foi derrotado nas duas. Sabe da importância do Palmeiras ter a cabeça no lugar hoje, totalmente focado e concentrado para quem sabe voltar ao Brasil com um bom resultado. Nossa equipe também é uma equipe muito cascuda e já sabe como se joga esse tipo de competição, como se joga esse tipo de jogo. Então, com certeza, nós estamos muito focados para fazer uma gana de partida. O nosso intuito aqui é vir buscar um grande resultado e com certeza é uma consequência de um grande jogo que nós fizemos. O Palmeiras que volta então à bomboneira depois de cinco anos em 2018. Enfrentou o Boca no temido estádio aqui de Buenos Aires em duas oportunidades na fase de grupos daquela Libertadores. venceu por 2 a 0. Gols marcados pelo Keno e pelo Lucas Lima, mas depois na semifinal foi derrotado aqui por 2 a 0 naquela noite mágica do Benedetto e depois no Alias Parque confirmou a classificação no empate por 2 a 2 com o Palmeiras. Então, hoje, essa super cobertura da Band News FM ao longo de toda quinta-feira. Daqui a pouquinho já vamos à bomboneira e o nosso pré-jogo a partir das 8h40 da noite já na sequência do Jornal da Band com o Marcelo Duó, com o Bruno Camarão nos comentários e eu estarei nas reportagens com a apresentação em plantão do Yuri Queiroga. Muito bem, Maurício Ferreira com todos os detalhes. Duas perguntas rápidas, Maurício. Primeiro sobre a torcida do Boca. Você disse que o Boca não atravessa um bom momento e de fato não atravessa. O Cavani, por exemplo, um gol nos últimos oito jogos. A torcida chega a apontar o Palmeiras como favorito ou não? Ou já é pedido demais? Não. É, eles não dão o braço a torcer não, viu, Fabio? Apenas um. Um taxista ontem que nos levou aqui, que nos trouxe de volta do restaurante, apontando o Palmeiras como favorito nesse confronto. Mas o restante sempre, é claro, com cautela, não colocando o Boca já como classificado, como finalista da Copa Libertadores da América, mas acreditando sim que o Boca vai se classificar. Não colocando o Palmeiras como favorito. Eles sabem das dificuldades e principalmente por tudo que o Palmeiras tem feito nesses últimos anos de Libertadores. Mas colocar o Palmeiras como favorito, isso eles não fazem não, viu, Fabio? E outra coisa, tem a previsão de temperatura por hora do jogo ou não? Tem, já vou abrir aqui, eu te passo agora, neste momento em Buenos Aires, com 18 graus. Então não está tão frio assim, ontem a gente sofreu um pouco mais. Na hora do jogo, a previsão é de 17, às 10 horas da noite, 16 graus. Então não estará tão gelado assim como o frio que nós enfrentamos ontem aqui quase na chegada a Buenos Aires. Que bom. Para quem não está vendo, Maurício, ele está lá todo encapotado, está com uma blusa bem aquelas, impermeáveis, aquela jaqueta bem resistente e tal, com capuz. Mas está um dia bonito, ensolarado, para quem não está vendo na nossa live. Lá atrás dele tem um IP cordeirosa, acho que até congelou a imagem agora, só porque eu falei do frio, congelou a imagem. Maurício acabou desconectando aqui, mas é isso, dava para ver o frio e sol, um dia bonito, bastante ensolarado. É, caiu aqui a conexão do turum. Ainda bem. Mas deu para pegar a informação. Deu, claro. Maurício que vai estar na nossa transmissão hoje à noite. É isso, a partir das 8h40, eu ia falar para ele não esquecer a toquinha do Marcelo Duó, se tivesse muito frio, porque o Marcelo evidentemente sofre um pouquinho mais com isso. Voltou, Maurício. E cachecol também. É bom levar a toquinha do Marcelo Duó, não esquecer isso, porque evidentemente, por razões óbvias, ele sofre um pouquinho mais com esse frio, e aí a toquinha tem que usar para cuidar bem da garganta também. Maurício, por favor, faça isso. Um abraço para você. Pode deixar, já está separada. A malinha que o Duó vai levar hoje até a bomboneira já está feita, já com cachecol, com gorro. O homem está preparadíssimo para narrar hoje, quem sabe, várias caçapas. Valeu, Fabio. Um abraço a você, a Débora e a todo mundo ligado na Bandinha Zé Fie. Valeu, Maurício. Já vim de verde aqui para dar sorte. E é isso, cachecol é muita água, para garantir a voz do nosso narrador.